Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? E também com a Tia Graça, oi Tia Graça Oi pessoal Estamos aqui no Roblox, no jogo Sonic Speed Simulator E Tia Graça veio morar aqui com a gente, só que ela ainda é iniciante Tia Graça ainda está lenta, mas esperamos que Tia Graça se acostume aqui com esse mundo do Sonic e fique mega veloz Tia Graça Oi Anda um pouco aí, para a gente ver a tua velocidade Ah, muito pesada Tia Graça, para ficar mais rápido, tem que pegar aqueles cristais que estão ali, está vendo esses cristais? Lá naquele caminho, naquela estrada? É, todos esses caminhos aqui, tem cristais por todos os lados E pegando esses cristais, tu vai ganhando mais experiência e ficando mais veloz Então vai lá, tenta pegar alguns cristais para passar de nível Tia Graça andando igual uma tartaruga Minhas pernas parecem ter uma tonelada Mas calma O que foi? Isso aqui é só um evento, mas vai pegando os cristais ali, está vendo? Os cristais aqui atrás Mas apareceu aqui uma mensagem que ainda vai começar a corrida Não, então nem aceita essa corrida não, não tem nada a ver isso aí É só Mas ó, encontre todos os fragmentos para ganhar essa roupa Mas eu encontro aonde? Os cristais aonde? Aqui ó, está vendo esse cristal roxo aqui, atrás? Aqui ó, Tia Graça, está vendo? Vai pegando aí Vai pegando Ah, agora eu vi, é porque eu não estava conseguindo passar aqui para esses cristais Agora eu consegui Ó, a Tia Graça já está mostrando as habilidades, está se sentindo mais veloz? Estou ficando mais leve Eu estava muito pesada, parece que as pernas tinham assim, toneladas Olha, aumentou Olha como eu sou mais rápido, Tia Graça E agora qual é para onde eu vou? Qualquer um Qualquer um O objetivo aqui é pegar muitos cristais e ficar super veloz E não vai estar mostrando ali ó Não vai estar querendo se aparecer aí com essa velocidade suprema Eu te aguardo, Novote Que já Tia Graça, ó Está começando, já está se acostumando bem no mundo do Sonic E essa argola dourada, o que que acontece? Ela serve para a gente comprar pet ou qualquer outro equipamento de trail De tipo, está vendo esse aqui, Tia Graça? Está na tua frente E tem uma tira azul que está me seguindo Então isso aqui ajuda também a aumentar a experiência e ganhar mais moedas Estou ficando mais rápida, não estou? Engraçado, ó Quando a gente está no nível alto, a gente acha tão lento, né? Mas no começo a gente também se achava tão rápido No começo é assim mesmo, Tia Graça Ah, é, porque ó Estou ganhando muita argola de ouro, dourada, não sei, é de ouro É de ouro E Tia Graça, aqui no canto de baixo esquerdo Mostra quantas argolas tu tem, quantas tu tem Para aí, eu não posso nem tirar o olho aqui dos cristais Mas para aí só para ver, para dizer Ó, Tia Graça, vai usar o olho Pode subir aqui Não consegue É porque ainda está lento 59 É, então quando tiver, Novote, tu lembra quanto que é um pet daquele? Não consigo subir, né? Aqui nesse loop É, eu acho que é 200, não é não? Tem que ter mais velocidade Vai pegando mais cristais aí até ficar super veloz Ó, Tia Graça Tia Graça, não consegue ir no looping Tia Graça, tá lento Mas ó, tá mais rápido Que nível tá aqui? Em cima na estrela tem um número Qual é? Lá em cima 9 Ó, já tá nível 9, tá bom Para quem começou a não sei quanto Ah, 2 minutos atrás Ó, Tia Graça, eu vou passando pelo looping É, é, mais e meia 4 que eu vou Ó, mudei de nível Tá 10? Tô 10, 10, 10, 10, 10 Boa, Tia Graça tá muito boa aí, ó Vai, agora passa pelo looping já, será? Ainda não Ó, Tia Graça Uhul Uhul Já, já Ó, já tá correndo rápido ali, ó E eu tô em 11 já Boa Tá passando rápido E depois quando tiver uma corrida pra aceitar Bora todo mundo aceitar pra nós três Pra gente fazer uma corrida, ver quem ganha Tá bom Deixa só eu aceitar, ó Tia Graça já tá passando dinheiro E tem uns cristais que eu acho que um dourado aqui que vale muito, não vale? Vale? Vai pegando aí É que tem muito, muito mesmo, separado Porque depois a gente vai pro mundo de... Pro... É... Vale perdido, que é o mundo de areia Ih, você tá correndo aí? Tia Graça saiu pro fundo igual foguei E eu pulei, fui muito alto Foi um negócio aqui que eu subi É, isso aí é um pula-pula Toda vez que tu vê, tu pula e pode ir pra um lugar mais alto e tal Cadê a Tia Graça? Ela sumiu, viu? Tô aqui já, perto dela Ó, vou aproveitando que a Tia Graça tá evoluindo muito E pedi o like de vocês Vou contar até três pra você deixar o like Vamos lá, todo mundo contando Um Um Dois Dois Três Obrigado pelo seu like Era só ter três, Tia Graça Obrigado pelo seu like Oi É porque eu tava aqui, tô muito concentrada nos cristais Desculpa E obrigado pelo seu like Não esquecei de se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho Se inscreve aí pra ajudar o canal a crescer E o Novote tem um canal chamado Joga Novote Se inscreve lá Que todos os dias tem vídeo, né Novote? É isso aí Uhul E aí, Tia Graça? A Tia Graça já pulou de novo? A Tia Graça ali que eu vi Tô voando Uhul Que nível já, Tia Graça? Já tá Treze Ó, tá chegando no vinte já Ih, tem hora que eu pego aqui um embalo doido Onde é quando eu desço assim uma ladeirinha, sabe? É, aqui é tudo da velocidade Quando a gente pensa, a gente já tá a cem quilômetros por hora Qual é o nível de vocês? Eu tô no quarenta e seis Ai, meu Deus Quando é que eu vou chegar lá? Tô no cento e oitenta e sete Quanto? Cento e oitenta e sete Ah, então não vou que eu vou ficar Não vai dar pra eu ficar veloz como vocês Vai sim, Tia Graça Vai chegar Quantas argolas tu já tem, Tia Graça? Cinquenta e nove Não peguei, não encontrei mais argolas Tia Graça Ó, vou te dizer Deixa eu ver se eu encontro a Tia Graça Pra trazer ela pras argolas Que tem um local que tem muitas argolas Que é Ah, e ó, vai começar uma corrida Todo mundo clica aqui em sim no meio, tá vendo? Ah, em sim Sim Sim, clica em sim Ah, mas eu não vou conseguir correr nada Olha a Tia Graça aqui Corrida, bora Eu também tô linda Bora, Tia Graça E não bote Bora deixar a Tia Graça ganhar Porque ela pode ganhar muitas argolas Ah, tá, então vai chegar Vai, Tia Graça, Tia Graça Tá conseguindo Boa, Tia Graça Vai lá Eu passei aqui Passa Passa pelo anel Boa Eita, fui rápida Vai, vai, vai Vai ganhando Parece que ganha mil moedas Mil argolas, sei lá Ah, é verdade Lá vai Tia Graça, tá rápida mesmo Tá até correndo já Ó, tá ganhando a gente Ganhou E agora cheguei em segundo Deixa eu ver O que foi que eu fiz? Ih, sabe quanto eu ganhei? Quanto? 500 e... 500 argolas Ah, então Vem cá, Tia Graça Cadê Tia Graça? Por que que eu... Aqui, ó Tô de novo, aqui, ó Ó, vem cá, vem cá Tá me vendo? Me segue aqui Vem pra cá, pra trás Ó, nessa maquininha aqui Deixa eu ver quanto que é Clica aqui, ó Vem nessa maquininha E chega perto E tem comprar Com 300 argolas E vê o que que tu tira aí Pode ser um pet Que te ajude Tem um pet 25 Deixa eu ver quanto é 300 reais Moedas É 300, eu compro Compra E o que é esse verde aqui? Esse verde é tipo Esse... Essa trail Que fica seguindo a gente Essa trilha Ah, então é melhor Comprar o pet, né? Não, mas é sorteado Vem automático É, clicando em comprar Ah, pra eu comprar É Bora ver o que que vai vir O que foi que tu ganhou? Ganhou experiência, né? Foi XP? É Ah, então Eu só ganhou experiência Tia Graça Isso não é nada É, mas tu já tá em que nível? Ganhou experiência Deve estar no nível que... Qual é? Tô 17 Ó, então já tá Já cresceu muito Uh, vamos pegar a argola aqui Uh, tô rápida Vai seguindo aí Vai seguindo aí, ó Vem aqui Vem cá, Tia Graça Ó, entra nesse túnel Que tem muitas argolas Cadê, Tia Graça? Tia Graça aqui, ó Vem Ó, Tia Graça já tá Velocidade suprema Entra nesse túnel aqui Ó, ela tá Ela é esperta mesmo Aqui, nessa ponte aqui Tem muitas argolas E quando tiver... Ô, eu fiquei lenta Ficou lenta? Cadê? Ah, agora de novo A pessoa A pessoa agora É porque a gente vai correndo Aí vai ganhando velocidade, entendeu? Aí tu já... Aqui no canto tem quantas argolas? 318 Ah, então já tem 300 Então vem de novo, Tia Graça Me segue pra comprar Ver se tira um pet Que ajuda a crescer mais rápido Me segue aqui Cadê? Cadê de fogo? Aqui, ó, tá me vendo? Cadê? Aqui, vem Tá, vamos Bora aqui Mais argola, mais argola, mais argola Vai pegando tudo que tiver Tô esperando vocês lá no início E eu me perdi no voo É pra cá, Tia Graça É pra esse outro lado Volta É pra trás, pra trás Aqui, Tia Graça Essa é mais cara Tem que ser a mais barata aqui Me segue, ó Esse caminho Segue esse caminho aqui Até Aqui Essa aqui, ó Tô rapidona Eita Mas aqui tem muito cristal Esse aqui, Tia Graça Pega E compra de novo Compra outro Pode vir Agora um pet Agora eu ver o que vai vir O que é que vem Um pet Boa Então, aí tu clica aqui, ó Clica aqui, ó Menu Embaixo Aí tem assim Clicou em menu Cliquei Aí lá em cima tem três bolinhas Clica do meio Que é animais Aí vai ter teu pet Aí clica nele Tem equipar Pronto E fechar, né Fechou Aí, Tia Graça Tá com o pet dela É um verde Agora eu vou Cadê? Agora eu quero Cadê? Onde é que tem cristais? É pra cá É, vai pegando o cristal Bora, bora, bora Tia Graça Tá te ajudando Ele te ajuda A ganhar muita experiência Agora, Tia Graça Tia Graça, peraí, ó Agora, Tia Graça Vai virar o Sonic Quer virar o Sonic, Tia Graça? Eu quero Faz assim Clica aqui Tem loja Bem aqui embaixo Na bolinha loja Loja Aí tem assim Resgatar códigos Resgatar códigos Não tem? Certo, tem Clica Aí escreve aí no meio R-I R-I D-E-R-S D-E-R-S Aí clica em Red É, Redemption Equipar Aê! Tia Graça virou o Sonic agora Olha aí Ah, agora sim Olha, tá mostrando as habilidades E eu acho que Tia Graça já consegue ir pro mundo de areia Vamos? Bora Vamos Então bora, Tia Graça Aqui Cadê a Tia Graça? Vamos ter que encontrar ela Tia Graça se perdeu no mundo Tia Graça agora é Sonic Não, eu tô ganhando uma coisa Ixi Ah, quase faço um loop Já faz É só ir reto É Olha, tu sabe quanto? 21 já Opa, então já consegue Aqui, achei Tia Graça Tô aqui Ó Pega esse dourado aqui, ó Vem cá, ó Me segue Me segue Vem me seguindo Me segue aqui É, vocês parecem assim Um facho de luz É rápido demais Ó, tem que vir pra cá Segue aqui a montanha Seguindo aqui o velhote Vem Tia Graça Cadê a Tia Graça? Ficou pra trás Ah, não, tô vindo Ela tá aqui atrás de mim Já tá rápido aqui Vem pra cá Segue a montanha aqui Venho Venho, venho Que agora iremos pro mundo de areia Uh, eu sei pular, ó E eu me perdi, né? Aqui não Será que o velhote Você vai pra onde ele tá indo? Eu esqueci, né? Aqui não Onde é, Novote? Eu me perdi de vocês Aqui, ó Tamo aqui Cadê a Tia Graça? Tá aqui, tá aqui Vai, Novote Agora a gente tem que te seguir Que eu não sei onde é Tá, me sigam Vem, Tia Graça Aqui, ó E você não pode ir muito rápido Que eu não consigo ver Tá, eu vou um pouco mais lento Ah, tá Vem Aqui, ó Pode ir Vai seguindo aqui, ó Em frente É, pra cá É, pra ir mesmo Tão me seguindo? Tô Tá, então venho aqui Não, Tia Graça É pra cá mesmo Isso, vem, Tia Graça Pode ir Cadê a Tia Graça? Aproveitando, tô pegando Cristais Ela tá vindo pra ti, velho Eu tô me confundindo Novote com Tia Graça Novote, vira o Knuckles Pra diferenciar Tia Graça Do Novote Tá Pronto, agora sim Vem Pra cá, Tia Graça Desce pra trás Aqui, ó Aqui Subi essa rampazinha aqui É, sobe Sobe essa rampa E aqui é o portal É, entra nesse portal gigante aqui Aí clica em Sim Agora vamos pro mundo de areia Cadê a Tia Graça? Escureceu Cheguei Cadê a Tia Graça? Não tô ouvindo ela Eu tô sozinha Ela foi pra onde? Meu Deus, eu entrei no portal errado Tia Graça Foi pra que lá? O que que tá aparecendo aí pra ti, Tia Graça? Achou a corrida Ah, Tia Graça clicou e foi na corrida Ela não entrou no portal Ela foi pra corrida Chegamos Aqui agora, Tia Graça Bora ver se Tia Graça consegue fazer esse ob aqui Vai, Tia Graça Mostra as habilidades do Sonic Tenta pular aqui, ó De um lado pro outro Aqui, ó Caiu Cadê a Tia Graça? Ó, tem que vir Correr por esse negócio Pula bem alto e Vai Eu vi só a Tia Graça caindo Ó, tenta assim, ó Correr E vai Aperta pra frente E cai aqui É porque a Tia Graça já tá um pouco lenta, né? Tia Graça já tá no último bloco Vem, Tia Graça Pula aqui Vem, Tia Graça Aê! Passou Agora é só entrar nesse portal do Vale Perdido Que aqui é o mundo do deserto do Sonic Tia Graça Vai, vai pegando Que tem muitos cristais também aqui Eita, é mesmo, olha É um novo mundo, Tia Graça Da areia É Não tem nada pra gente cair, não? Não, é só pegar Ah, é aqui que tem a roupa do Tails, né? É Eita, mas tem muito cristal Onde é que é a roupa do Tails, tu lembra, Novote? Era em cima de um negocinho de madeira, não era? É, agora a gente tem que lembrar Porque pra gente não aparece Pra Tia Graça vai aparecer Evelhote, mas acho que mudou Será que mudou? Eu não sei Tia Graça, se tu ver um cartãozinho assim Ó, olha Avisa pra gente, tá Eu tô aqui Eu tô, sabe, com quanto? 800, quase mil É, tem que juntar bastante argola Pra poder comprar um pet melhor Evelhote, olha aqui essa parte de madeira Parece que mudou, tá mais alta, ó É verdade Eu acho que tudo mudou Será que a roupa tá lá em cima? Não era assim Eu não sei Tia Graça, você tá vendo algum cartão brilhante por aí? Não, ainda não Se achar, avisa pra gente Porque pode ter por aqui É a roupa, é? É a roupa do... Esse amarelinho que eu tenho Tem que encontrar essa roupa Será que eu já vou ganhar essa? Ixi, tem uns cristais aqui Assim, de fogo É, vai pegando tudo Que nível tu já tá, Tia Graça? 28 Ó, tá Pra quem tava no zerar um pouco o tempo, galera Tá muito bom Tia Graça, tá muito veloz Tá mesmo? Cadê? Onde que ela tá? Nem consigo mais ver, Tia Graça Tá tão veloz que já tá correndo por aí Verdade Quase que eu fiz assim Olha Olha, passando aqui Cadê a Tia Graça? Deixa eu ver se eu encontro a Tia Graça aqui Bora Achei Um Sonic correndo aqui Cadê? É a Tia Graça Ó, tá pegando um monte de cristal Aonde? Passa Quero ver a Tia Graça passando pelo looping Ó, foi no looping Eu nem vi Eu nem vi, eu quero ver aonde Vou fazer, para aí Pega a velocidade Qual o looping que vocês estão? Não tô vendo vocês Deixa eu pegar aqui no bom Tem isso aqui, ó Pera aí, deixa eu pegar umas cristais Que eu vou pegar mais velocidade Eu não tô vendo vocês Ah, tá, tô vendo Aqui, ó Tô aqui, ó Isso aqui, ó Vou passar a linha Ah, tá, tá certo Bora ver a Tia Graça Se ela fizer o looping ela já tá um Sonic de verdade Opa Voltou, tem que ir reto É só ir pra frente, né Direto Cadê ela? Eu não vi Vou pegar de novo Bora, bora ver Tem que pegar o impulso Lá vai, lá vai Vamos lá, agora dá certo Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai Passou Conseguiu Então, Tia Graça Tá muito veloz aqui No mundo do deserto Conseguimos E Já tá acostumada, Tia Graça A morar aqui no mundo do Sonic? Eu já Que é muito bom Então, bora aqui, cadê? Bora se encontrar nós três Cada um é um personagem Agora, todo mundo se encontrando Deixa eu ver Se eu encontro vocês Aonde? Tá, Tia Graça Tia Graça tá super veloz Tinha parado, Tia Graça, um pouquinho Cadê vocês? Eu me perdi de novo Tô aqui Tô aqui Perto do looping Que Tia Graça tava tentando passar Ah, tá Deixa eu voltar Tô aqui Olha o Novote Tô perto do looping Ó, te vi passando ali, Velhote Aqui, ó É pra frente, pra trás Novote, ali tem um Olha todos Aqui, Velhote, ó Um cristal dourado Acho que a gente pega Aqui, pronto Aê, um do lado do outro Pronto Aqui, vamos finalizar hoje E foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui do nosso trio No mundo do Sonic Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau